Aqui vem o Boom Shakalaka! Não das maiores surpresas positivas, das surpresas negativas de cada franquia, coisa que o MDJ também fez, pra quem não sabe, eu peguei a ideia dos vídeos anteriores do canal do MDJ, ele fez a lista dele com as 30 surpresas de cada franquia, e ele também fez um vídeo com as 30 decepções de cada franquia, e não vão seguir os mesmos moldes do outro vídeo, vou fazer esse vídeo aqui, que é da Conferência Leste, e em cada time eu vou colocar na tela o meu escolhido, com a maior decepção, e o escolhido também do MDJ, que ele colocou no vídeo dele, e daqui a um ou dois dias eu lanço esse mesmo vídeo, só que com meus escolhidos, minhas decepções da Conferência Oeste, feito? No Atlanta Hawks, minha decepção é o Chandler Parsons, não que eu esperasse muito dele, depois dos últimos anos, mas é que no fim da última temporada ele até emendou uma sequência boa de jogos, 11 pontos por jogo nos últimos 12 jogos, teve um jogo contra o Rockets que eu vi, que ele meteu várias bolas de 3 pontos, esse ano ele tá pior do que nunca, 4 jogos e 14 pontos somados até o momento. O MDJ escolheu o Alex Lenn, que pra mim tá sendo o mesmo de sempre, nenhuma decepção fora da curva. No Boston Celtics, minha decepção é o Ennis Cantor, depois de 7 temporadas com pelo menos 12 pontos por jogo, e algumas com mais de 10 rebotes, nessa ele desandou, era pra ele ser o pivô titular no lugar do All Horford, que foi para os Sixers, mas a vaga ficou com o Daniel Tais, apenas 16 minutos, 8 pontos e 6 rebotes por jogo para o Ennis Cantor, as piores marcas desde a sua segunda temporada, ainda no Utah Jazz, o MDJ também escolheu o Ennis Cantor. Nos Nets, minha decepção é o Rodion Skurrux, mais porque na temporada passada ele foi muito bem, sendo titular em 46 dos 73 jogos que atuou, com boa média de 8.5 pontos por jogo em 20 minutos e meio, mas nessa temporada ele só entrou em 10 jogos, com média de 10 minutos e 2.3 pontos de média. Ele ainda tem 21 anos, tem muito o que evoluir, mas não deixa de ser uma decepção de leve pra mim nesse primeiro quarto de temporada. O MDJ também, curiosamente, escolheu o Rodion Skurrux. Nos Hornets, eu escolhi o Nicolas Batum, é lógico que em algum momento a carreira dele ia entrar em declínio, mas vale lembrar que ele ainda tem 31 anos, apenas 3.3 pontos por jogo em 22 minutos. O Batum, ele perdeu espaço com os jovens que estão surpreendentemente despontando nos Hornets, como o PJ Washington, o Devontae Graham e o Miles Bridges, não acredito que ele vá reconquistar esse espaço. O MDJ escolheu o Dwayne Bacon, eu nunca esperei muito dele, então não chega a ser uma decepção pra mim, e ele se chama Bacon, né, o que dá uns pontos extra. No Chicago Bulls eu tinha muitas opções, estava na dúvida entre o Laurie Markkinen, Chris Dunn, Thaddeus Young, e fiquei com o Laurie Markkinen pela expectativa que sempre tivemos em torno dele. Já está na terceira temporada, e ele assustadoramente parece que já alcançou o ápice da carreira. A sua média de pontos, 14.3 é mais baixa do que na temporada de estreante, e seus aproveitamentos de field goal, de 3 pontos e de lances livres, são todos os piores da carreira. O MDJ também escolheu o Laurie Markkinen. Nos Cavs eu não tenho nenhuma decepção, digo, o time está lá embaixo na tabela, mas isso já era esperado por todos. Até pensei no Larry Nance ou no Jordan Clarkson, mas nenhum decepcionou tanto a ponto de entrar aqui na minha lista. O MDJ escolheu o Darius Garland. Olha, eu não sou o maior entendedor de basquete universitário, mas o desempenho dele me parece só um pouco abaixo de uma quinta escolha no draft. Ele argumenta que ele só sabe pontuar em mais nada, e eu não tenho propriedade pra fazer uma análise minuciosa sobre o Darius Garland. Nos Pistons, o Blake Griffin está tendo um desempenho muito abaixo da média, após ter sido um All-Star novamente na última temporada, retomando o status de estrela da NBA que ele tinha, mas eu vou dar o benefício da dúvida, pois ele está voltando de lesão e ainda deve melhorar. Por isso eu escolho o mesmo que o MDJ, o Tone Maker. Muito se criou expectativa em torno do Tone Maker nos últimos anos, mas ele definitivamente dá sinais claros que não vai vingar na NBA. Três pontos pro jogo em dez minutos, a maioria no garbage time, quando o jogo não valia mais nada, acho que deu pra ele nessa liga. Nos Pacers, o MDJ e eu também escolhemos o mesmo, o Miles Turner, não que ele seja um jogador ruim, mas é que ele está sendo completamente ofuscado pelo Domanta Sabones. O Miles Turner está com 11 pontos e apenas 5 rebotes e meio por jogo de média, isso não são números de um pivô jovem promissor que ainda tem 23 anos e que todos esperavam que fosse um All-Star num futuro próximo. Na defesa ele segue sendo bom, mas precisa melhorar muito na parte ofensiva, e é aí que o Sabones está dando de 10 em cima dele. O Miami Heat é um time que vem surpreendendo a todos e provando que pode brigar por algo sério na Conferência Leste, ninguém está me decepcionando, todos estão dentro do esperado, ou melhores do que o esperado. O MDJ escolheu o James Johnson, não sei se ele se enquadra em decepção pra mim, além de ter estado machucado, a amostra dele são apenas 6 jogos da temporada que eu não assisti nenhum, então nem sei como ele foi. Eu vou falar a minha decepção nos Bucks, mas cheio de asteriscos. É o Brook Lopes, a decepção é mais em relação ao chute de 3 pontos dele, depois de 3 temporadas chutando de 3 pontos na casa dos 35% em um bom volume, esse ano ele caiu pra 30%, mas o time está ganhando, então acaba passando despercebido. O MDJ escolheu o Ilia Sova, mas ele está sendo praticamente o mesmo Ilia Sova da temporada passada, na verdade ele está até apontando um pouquinho mais, e pela primeira vez está chutando mais de 50% nos arremessos, então não vejo muito sentido em escolher o Ilia Sova. Nos Knicks, o MDJ escolheu todo o time, exceto o Marcus Morris e talvez o R.J. Barrett, segundo suas palavras, realmente tem muitos candidatos nos Knicks, mas eu fico com o Dennis Smith Jr., há dois anos ele começava muito bem na NBA, sendo o candidato ao Rookie of the Year nas primeiras semanas, hoje a torcida do Knicks grita We Want Frank, pedindo o Frank Nilekina no seu lugar, sua média de pontos caiu vertiginosamente de 15 para 5 pontos por jogo nessa temporada. No Magic, minha decepção é o Al-Faruq Aminu, eu achava que ele seria o trendy titular do time, que nem ele era nos Blazers, lê do engano meu, com o Jonathan Isaac dominando a posição de small forward titular, sobrou um papel de sexto homem bem mal desempenhado pelo Aminu, 4.3 pontos por jogo em apenas 21 minutos, chutando 29% dos arrevesos, o MDJ escolheu o Aaron Gordon, realmente ele não está bem nessa temporada, mas ele vem involuindo aos poucos desde a temporada passada, então não chega a ser uma grande surpresa. No Sixers, eu escolhi o Mike Scott só para não deixar em branco, uma mini decepção, só porque no ano passado, depois de ser trocado do Clippers para o Sixers, ele tinha se tornado o principal jogador do Sixers, vindo do banco, achei que talvez ele fosse ir dali para frente, mas aparentemente ele foi dali para trás. Menos minutos, menos pontos, e o aproveitamento de 3 pontos caiu de 41% para 37%. O MDJ escolheu o Joel Embiid, eu acho um exagero tremendo, por mais que a gente esperasse mais às vezes dele, talvez o jogo de 0 ponto tenha sido uma decepção, sim, mas no jogo seguinte ele já se recuperou com um jogo de 33 pontos e 16 rebotes, não vale para mim como decepção o Joel Embiid. Nos Raptors, mais uma decepção com justificativa, no meu caso o Mark Gasol, defensivamente ele segue brilhante, no jogo de 0 ponto do Embiid era ele que estava marcando, ofensivamente é que ele está praticamente nulo no time, seu aproveitamento de field goals caiu bizarramente de 47% para 35%, a bola de 3 pontos também, de 44% para 35% e consequentemente os pontos de 9% para 6.4% para o jogo. O MDJ escolheu o Rondé Hollis Jefferson, que é estatisticamente o mesmo da última temporada nos Nets, então não sei por que ele seria uma decepção. Para finalizar a conferência leste, nos Wizards eu escolhi o CJ Miles, apenas 10 jogos, ridículos 32% nos arremessos e apenas 6.4 pontos para o jogo. Ah, mas ele está no final da carreira, vocês podem argumentar. Nem tanto, ele ainda tem 32 anos, ele parece mais velho porque entrou muito cedo na NBA direto do High School em 2005. O MDJ escolheu o Thomas Bryant, mas especificou a parte defensiva do jogo dele. Olha, a defesa dos Wizards é uma das piores, se não a pior da história da NBA, então acho até injusto apontar o dedo para um jogador só. E essas foram minhas 15 decepções da conferência leste, uma decepção de cada time da conferência leste, que nem eu falei lá no início, daqui um ou dois dias eu lanço esse mesmo vídeo, só que da conferência oeste, com as 15 franquias do oeste. Nos vemos nesse próximo vídeo, até lá, um grande abraço.